E na sessão penal 506-3271-36, depoimento da senhora Isabel Cristina Teixeira Rocha. Senhora Isabel, como lhe adiantei, a senhora foi chamada como testemunha. Na condição de testemunha, a senhora tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir a senhora, apenas porque assim determina a nossa lei, que se a senhora faltar com a verdade, fica sujeita a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui ao Ministério Público, que vai fazer algumas perguntas à senhora, peço que a senhora responda. Perfeito. Bom dia, dona Isabel. Bom dia. Dona Isabel, a senhora é proprietária da empresa Della Luce Iluminação e Design? Correto. Dona Isabel, a senhora se recorda de ter respondido um ofício por e-mail do Ministério Público Federal no final do ano de 2016, referente a uma nota fiscal emitida em nome de Mônica Araújo Macedo Carvalho? Sim, me lembro, sim. Consta aqui pelas informações que a senhora forneceu, dona Isabel, que foi a senhora que atendeu a dona Mônica lá no ano de 2014, correto? Sim, fui eu mesma. A senhora se recorda de ter atendido ela? Sim, me recordo porque eu a atendi na loja e depois eu fui até a residência, porque eu sou arquiteta e tenho uma loja de iluminação. E eu normalmente vou à casa dos clientes e dou uma assessoria, eu digo quais as luminárias que a gente deve usar, enfim. E eu fui até a residência dela e fiz uma proposta de luminárias e apresentei um orçamento e ela fechou o pedido. Correto, essa residência era em Petrópolis mesmo, dona Isabel? É, em Nogueira, no condomínio Lavilete. Tá certo. Então, essa nota fiscal se refere à adição de luminárias, esportes e lâmpadas, correto? Isso, correto. A senhora já informou aqui por e-mail, mas vou perguntar novamente para a senhora. Como que se deu o pagamento dessas mercadorias? Bom, o pedido dela foi dividido em duas parcelas. Ela fez o pagamento à vista, ela deu uma entrada de 50% quando fez o fechamento e depois quando eu entreguei todo o material, ela pagou o restante e foi efetuado em espécie. Foi a senhora Mônica mesmo que entregou esse dinheiro lá na loja, dona Isabel? Olha, eu me lembro da entrada. Da entrada foi. Não consigo lembrar da contra-entrega. Eu sei que foi em espécie porque eu tenho um controle de caixa, né? Que ou é boleto bancário ou é cheque. E eu fiz uma pesquisa, eu até trouxe aqui, no meu caixa a entrada foi em dinheiro. A entrada foi em dinheiro e o pagamento da contra-entrega também. Não foi feito nem depósito bancário, nem cheque. Lembro da entrada porque eu recebi na loja, mas não consigo me recordar da contra-entrega. Tá ok, dona Isabel. Assim, de ter sido eu que tenha recebido ou ter sido algum funcionário meu. Correto. Muito obrigada, dona Isabel. Nada mais, senhora. Certo. Os demais defensores têm... Desculpe, o assédio de acusação tem indagação? Os defensores têm indagação? Sim, excelência. Bom dia, senhora Isabel. Bom dia. Eu defendo o casal Wilson Carlos e a Mônica Carvalho. A senhora, pelo que a senhora relatou, a senhora teve pelo menos duas vezes com a Mônica. Sim. Por acaso a senhora se recorda, se nas duas vezes, ou se pelo menos em uma dessas vezes, ou se foram mais vezes, se o Wilson Carlos, o marido dela, estava com ela? Não consigo me lembrar com certeza. Eu não tenho como afirmar com certeza. Eu acho que ela foi com ele na loja na primeira vez que eu apresentei o projeto. Mas eu não tenho certeza porque eu não sou boa fisionomista e eu não me lembro se era ele. A pasta está no nome dela e dele. Eu faço, eu tenho uma pasta, quando eu atendo o cliente, eu abro uma pasta do cliente. Como eu faço orçamento, eu faço acompanhamento do cliente. E o nome está dela e dele. Mas eu lhe dizer com certeza que era ele, eu não sou boa fisionomista para isso. Tudo bem. A senhora lembra se ela foi acompanhada de alguém, se ela foi sozinha? E outra coisa também, se a senhora... Da primeira... Não, desculpe, pode continuar. Pode repetir. É o que eu lhe falei, são quase três anos. Eu tenho quase certeza que ela foi com um homem na primeira vez que eles foram na loja que eu apresentei o projeto. Depois foi só com ela. Então, a senhora se recorda de ter mostrado um catálogo? Um catálogo deve ser dos seus produtos, não é? Imagino. As luminárias. Lá na loja? Bom, eu trabalho da seguinte maneira. O que nós combinamos foi. Eu fui até a residência, tirei as fotos, fiz um levantamento. Depois que eu faço o orçamento, o cliente vai até a loja e aí eu mostro os produtos e para onde eles serão utilizados. Então, com certeza, mostrei catálogos. Mostrei catálogos, mostrei peças, até porque nem todas as peças eu tinha em estoque. Então, algumas foram por catálogo porque foi feita encomenda para isso. Bom, sei que eu já tenho tempo, só para terminar. A senhora não lembra se essa pessoa que estava com ele influenciou também na escolha das luminárias? Não, quem escolheu foi a Mônica. Quem escolheu foi a Mônica. Satisfeita, senhora? Outra pergunta? Outros defensores têm indagações? O juízo também não tem questões de serem colocadas, as fotos estão florescidas. Senhora Isabel, agradeço muito o seu depoimento, colaboração com a Justiça. A senhora está dispensada, obrigado. Tá bom.